Bom dia, meninos e meninas da igreja de Miami! Feliz sábado! Eu tenho uma história muito legal pra contar pra vocês hoje. Tá todo mundo em casa, né? Ninguém tá indo na escola, ninguém tá indo na igreja, nem no parquinho. Mas sabe que na Bíblia tem uma história de uma família que também teve que ficar dentro da casa que eles construíram muito tempo? Deus tinha um amigo que se chamava Noé. E Deus falou assim, Noé, os meus filhos, o meu povo, estão muito desobedientes. Então, eu vou mandar uma chuva muito grande. Mas chuva? Nunca choveu! A gente nunca viu água cair do céu. Como que vai ter chuva? Ó, a água vai cair do céu. Então, você precisa construir um barco grande, muito grande, pra caber todas as pessoas que quiserem se salvar, a sua família e os animais. E Deus explicou pro Noé como fazer o barco. Noé foi lá e os seus filhos foram lá nas árvores e começaram a cortar madeira. E começaram a trazer as madeiras e começaram a construir o barco devagarzinho. Eles cortavam a madeira e devagarzinho construindo o barco. Sabe de uma coisa? Aquele barco não ficou pronto muito rápido. Demorou muito. Enquanto Noé construiu o barco, ele falava pras pessoas, Arrependam-se, se preparem, porque Deus vai mandar uma grande chuva pra destruir todas as pessoas que não acreditarem nele. Mas Deus quer que todo mundo se salve. Deus não quer que ninguém sofra. Vamos, todo mundo, vamos fazer a vontade dele e entrar no barco. Se arrependam, se preparem. E as pessoas riam de Noé. Ha, 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 ha. Não! Que chuva, Noé, você tá louco. Noé levou, por 40 anos, ele contou pras pessoas que Jesus ia mandar uma chuva. E ele levou 150 anos, muito tempo, pra construir aquele barco. E quando aquele barco ficou pronto, sabe o que aconteceu? Deus começou a mandar os animais pra dentro da água. Dois a dois, os animais foram chegando e eles entraram dentro da arca. Eles chegavam sozinhos lá da floresta. O elefante chegou e entrou na arca. Onde cada vez? O leão e a leoa vieram. Qual o seu animalzinho favorito? Pois é, ele também entrou na arca. Todo mundo entrou dentro da arca. Alguns já estavam lá dentro e a outra zebra chegou e entrou junto com a outra zebrinha. E o urso polar veio e entrou lá dentro. E todos os animais foram chegando por todos os lados. Um camelo já tava lá e o outro entrou. Um jacaré tava lá e o outro entrou. E sabe o que aconteceu? Depois que todo mundo entrou na arca, Noé entrou na arca. Sua família entrou na arca e eles fecharam a porta. E um anjo veio assim, ó, e trancou a porta. Agora ninguém podia mais entrar. Eles ficaram lá mais alguns dias. Nenhuma outra pessoa quis entrar junto com Noé e sua família. E depois de um tempo, sabe o que aconteceu? Então, depois que há 40 dias e a chuva abaixou e o céu clareou, umas nuvens começaram a aparecer no céu. Grande. Sabe o que aconteceu? Começou a chover e não parava de chover. E choveu muito e começou a chover forte. Muito forte e as águas começaram a cobrir as casas e começaram a cobrir tudo. E a arca começou a subir, subir e ficou flutuando lá em cima da água. E Noé e sua família ficaram lá muito tempo, porque choveu por 40 dias. E a água secou. Noé mandou um passarinho lá fora. E o passarinho voltou com uma folhinha no seu bico. O barco parou em cima do Monte Ararate. O anjo abriu a porta. Todos os animais saíram da arca. Noé e sua família saíram da arca também. E Deus mandou mais uma coisa. Um presente que a gente só vê de vez em quando no céu. Um arco-íris. Quem já viu um arco-íris no céu? Você já viu? Você também já viu? É bonito, né? Deus mandou o arco-íris como promessa de que ele nunca mais ia fazer o seu povo sofrer e destruir o mundo com chuva. Deus não quer que a gente sofre. Jesus não quer que a gente sofre. Ele quer que a gente fique feliz. Mesmo se a gente tem que ficar dentro da arca ou dentro de casa. Jesus cuida da gente o tempo todo. Não importa onde a gente está. A gente pode sempre conversar com ele. Que ele sempre vai ajudar a gente no que a gente precisar. Vamos conversar com Jesus? Querido Jesus, muito obrigada porque o Senhor cuida de nós. Obrigada porque o Senhor quer que nós sejamos felizes. Dentro da arca, dentro de casa ou em qualquer lugar. Continue conosco neste sábado. Em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado, meninos e meninas. Legenda Adriana Zanotto